Rapaz do céu, você gosta de tomar uma cachaça de vez em quando? Ah, você bebe socialmente, legal. O que você toma? Cerveja, uísque, vodka, pinga, caipirinha, o que você toma? Um cidadão chegou em estabelecimento comercial na zona norte da cidade, mas pelo que contam ele já chegou lá carcado, não foi ali que ele tomou não, viu? Não deu tempo nem pedir uma lisinha. E pelo odor etílico, parece que ele tinha tomado umas duas já, né? O Dedé, que é dono do bar lá no Maria Cecília, a hora que ele viu que o cidadão estava meio assim, que ele foi tentar sair do... Porque ele tem um lugarzinho lá que ele passa para poder atender os clientes, atender o povo lá, né? E a hora que ele foi sair ali para tentar ajudar o cidadão, o cidadão caiu, bateu a cabeça e chegou a desmaiar no local. Os socorristas do SEAT precisaram até lá para poder dar atendimento a esse senhor e fazer o encaminhamento dele para o hospital. Inicialmente, eles tiveram que enfaixar a cabeça dele para que o sangramento pudesse ser contido. E nós fomos saber detalhes a respeito desse atendimento, desse socorro, desse encaminhamento que o SEAT fez para o hospital. Um homem que diz ter 74 anos chegou neste bar aqui na rua Raul Corad, no Maria Cecília, e já chegou totalmente alterado. Isso, fomos solicitados aí para uma vítima de queda de mesmo nível, interior do estabelecimento comercial, e a configuração desse chamado era que tratava-se de uma vítima inconsciente. Porém, na chegada da equipe de socorro, tratava-se de um senhor, 74 anos, um ferimento cortocontuso em região de crânio, mas uma agitação devido ao hálito etílico aí. Essa vítima está bastante alterada pela ingestão de bebida alcoólica. Além da pancada na cabeça, mais a cachaça. Vocês não sabem qual dos dois que causa essa alteração? Isso, a princípio a gente peca pelo excesso, vamos tratar aí como um trauma de crânio, essa agitação, mas é bastante evidente aí o hálito de odor etílico em vias aéreas desse senhor, e no caso aí foi feita a contenção da vítima aí com os de bandagens, para que ele evitasse aí danos a ele mesmo e também agressões aí contra a guarnição. Tiveram que amarrá-lo mesmo ali, né? Isso, literalmente essa vítima está amarrada em tábua. Xingando vocês? Isso, bastante alterada aí, desferindo palavras aí de baixo calão contra a guarnição, mas o intuito da nossa equipe aí é o tratamento das suas lesões, encaminhamento até o hospital, para amenizar aí o quadro desse senhor. A princípio vocês chegaram até a chamar o médico, né? Foi solicitado o médico aí, já via Cobom, assim que entrou o chamado para uma vítima inconsciente, porém na avaliação inicial da equipe de socorro do CIAT no local, não foi constatado aí um grau de gravidade tão severo assim para essa vítima, e descartado a presença do médico no local. Estamos aguardando agora para ver o que é o hospital. Isso, estamos fazendo a regulação dessa vítima aí junto ao médico regulador pelo SAMU, e procurando aí o melhor hospital para dar tratamento às suas lesões. Aí, ó, só faltou a gelada aqui no boteco, nós tomarmos uma aqui, né? Com certeza. Se der uma gelada, fica bom. Mas aí, pois, reflete com a guela. Nós viemos aqui pro bairro, filho, não foi pra tomar uma gelada, não. Foi pra mostrar pra você o local exato onde esse homem caiu e acabou batendo a cabeça ali contra a parede, provocando ali um determinado ferimento na cabeça e no supercílio dele. Não, porque ele só caiu assim, saiu um pouquinho de sangue, porque é sempre. Ele só saiu do jeito que ele fez e já caiu. Ele chegou aqui meio que atordoado. Então, de repente, caiu ali, eu fui pra pegar, não deu mais tempo. Não é conhecido de vocês? Não, ninguém conheceu. Não é freguês? Nada aqui, nunca. Nem tomou um aqui? Não tomei, não. Já chegou carcado de outro lugar? Já já veio, né? Porque ele tá ali, tá carcado, tá terminado, né? Já tomado umas pardelas? Eu notei que ele chegou, que ele bambiou e bambiou. Quando eu vi que ele foi puxar pra lá, eu fui dar a volta pra pegar ele, pra bater ele sentado e tudo, e já caiu. Mas o senhor tentou dar a volta no balcão aqui, então? Pra pegar, não deu. É, pra não deixar cair, mas quando eu cheguei, ele já foi. Já bateu a cabeça? Já bateu no cantinho lá e ficou lá. E chamaram o Ciate na hora, né? Acha mesmo? Não, porque com medo, né? A idade dele pode acontecer alguma coisa, ninguém sabe, né? Susto, lascar, né? Pois é, dá um susto, né? Porque a gente não tá esperando a pessoa, ninguém sabe o que é, não tem endereço, não tem nada. Não é impressão, meu. Os freguês não dão trabalho, esse aqui vem de longe. Não, não. Só vem de longe, daqui mesmo não dá. É tudo aqui mesmo. Se der também, já dá um jeito, né? Agora isso aí eu não conheço, tem que ter que paciência com ele. Ciate veio e já... Veio, deu cobertura pra eles aí. Tiveram que amarrar bem ele, porque ele tava meio nervoso. Não, amarrava, chutando, metendo o pé, rindo, dando coisa. Xingando pessoas. É, falando, coitado menino pelejando pra segurar ele, não deixava. Cês é polícia, cês é polícia. É assim mesmo, né? Cê não é diferente no bar, né? Ah, vixe. Aí eu fiquei preocupado, né? De repente podia, ó, acontecer mais alguma coisa com ele. Porque na idade dele, ninguém sabe quantos anos tem. Nem documento. De repente, o bombeiro achou. O teatro achou o documento dele, da entidade. E descobriu o nome dele. De susto, lascar, né? Então é isso. A pessoa, mesmo, não dá trabalho. O que vem de fora, trabalha, não gata nada. O que vem de fora, trabalha, não dá trabalho.